Ó, o Can, tem uma pergunta que é uma dúvida muito grande. Ainda não é o nosso momento suspense, porque vai ter suspense hoje, viu? Vai ter três perguntas babadas que a gente preparou aqui. Só que, Carlinhos, existe uma dúvida muito grande das pessoas, que além de você ser um grande humorista e também considero um grande diretor, não só eu como pessoal de casa, o Brasil e o mundo inteiro, é que, em algum momento, você pode largar tudo isso e você, de repente, virar um deputado, um presidente, um governador, e você entrar na política. Existe esse desejo seu? Ou nunca existiu? Ou você pensa? Não, não existe esse desejo. Não existe. Porque, assim, o meu desejo é continuar mostrando talentos e pessoas e contando histórias. Não existe desejo de... Porque, assim, cara, vai, tanto que o povo pede, eu ia roubar. Se eu fosse com isso, eu ia roubar. Eu conheço, eu ia fazer uma coisinha debaixo dos panos, entendeu? Ia fazer, bota aí, diz que é pra calçar a rua da Cacumbinha. Rapaz, mas não pode, não. Por quê, meu amigo? Pra você sustentar tanta gente lhe pedindo, meu amor? Então, assim, eu que não sou político, eu fico, puta que pariu, tô indo à falência. Entendeu? Vou tirar do culpado, dar dinheiro a esse povo. Então, assim, eu ia roubar, eu me conheço. O povo já acha que é político, você é isso aí. Eu ainda ia justificar dizendo isso, mas o povo me pede tanto. Então, quando você, quando você, não, não nasci pra ser político, agora, não sei lá na frente, no futuro, as coisas mudam. Quando eu envelhecer mais, talvez eu queira alguma coisa mais. Mas agora eu não me vejo de maneira nenhuma sendo político de jeito nenhum. Eu mal gosto de me meter, sabe? Eu me meto a pulso, porque senão eu nem falaria de política, sabe? Porque, assim, quando você fala de política uma vez, parece que todo mundo fez. Ai, quanto ganhou ali do presidente? Porra nenhuma, velho. Vai pesquisar aí, procura minhas contas, vê, encontra cheque, vê tudo. Pesquisa a minha vida, vê se algum dinheiro entrou meu de política. Eu fui fazer agora uma campanha lá de imperador do turismo de Alagoas. Eu acho que tinha uma verba lá pra me pagar do dinheiro do público. Eu disse, não, não precisa não, entendeu? Bota a minha cara aí de graça, eu moro aqui. Sabe pra quê? Pra depois o povo ir lá procurar meu nome. Eita, recebeu dinheiro de político. Não, pô, graças a Deus ganho muito dinheiro com vocês. São meus clientes, cacete. Amiga, do jeito que... Que montam as minhas coisas. Você quer saber todas as estratégias que utilizei para faturar mais de 60 mil somente com esse canal de cortes, onde eu nem apareço? Tudo isso em apenas um lugar, de maneira simples, didática e detalhada. Tudo o que você precisa saber para ter um canal sem precisar aparecer e faturar alto com ele. Para mais informações, entre para o grupo VIP do WhatsApp. Link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho